Grupos pró e contra o presidente Bolsonaro se organizam para realizar atos amanhã 7 de setembro em São Paulo e Brasília. O cientista político Humberto Dantas analisa a dimensão das manifestações. Olá, olá amigos, olá Ana. Pois é, Ana, sigo aqui nessa simpaticíssima cidade, super bem estruturada cidade de Curitiba, uma das três capitais do sul do país, a capital do estado do Paraná. Pois bem, Ana, a grande dúvida que nos cerca nos últimos dias é compreender qual a dimensão das manifestações que ocorrerão amanhã em virtude do 7 de setembro. Nitidamente, o presidente Jair Bolsonaro tenta fiar a sua imagem, tenta fiar a sua credibilidade na quantidade de pessoas que irão às ruas. Em contrapartida, sabe-se que parcela significativa da sociedade que estará nessa manifestação é uma sociedade que flerta com valores pouco democráticos do ponto de vista daquilo que se pensa em termos, por exemplo, de tripartição dos poderes. O presidente Bolsonaro não está errado quando critica o ativismo do judiciário, mas foge completamente do controle quando fala em fechamento do STF e se vitimiza aos olhos da sociedade. Bolsonaro não é vítima de nada. Bolsonaro é presidente da República Federativa do Brasil e tem dificuldade de agir como tal, assim como o poder legislativo também tem dificuldade de agir como tal e o judiciário também tem dificuldade de agir como tal. Em meio a tudo isso, as forças armadas que nunca deveriam se manifestar, mas que secularmente se manifestam no Brasil, também agem de forma errada. Ana, é uma crise institucional sem precedentes, onde definitivamente nós não precisamos de heróis, mas sim de uma capacidade extraordinária de diálogo em nome da democracia. Conseguiremos? Acho muito difícil, mas as expectativas são grandes. Avança, democracia. Avança.